E salve galera, beleza? Voltamos com mais Chained Deco. Galera, lembram que o nosso mágico, ele disse que ia tirar umas férias no resort? Eu desci aqui pra dar uma olhada depois em off, e eu peguei um itemzinho bem escondido aqui, e olha quem tá aqui, pegando sol. O nosso mágico e os porquinhos, cara. Ah, mano. Ei, vocês, eu acho que foi uma boa ideia vir relaxar aqui. Apesar de ser meio entediante, caramba, mano. O cara veio relaxar no resort, galera. Ah, mano. Vambora, vamos voltar a fazer as missões que a gente tinha que fazer. Eu tinha que ir em Roland Fields, acho que era esse o nome do lugar aqui. A gente não tem mais side missions pra gente fazer, né? A gente tem a missão da história que é em Basil, mas eu não vou fazer nada em Basil ainda, galera. Vamos vir pra Roland Fields. E é o seguinte, meus amigos. É... Nós temos a Sky Armor agora, hein? Agora nós temos a Sky Armor, meus caros. Agora a gente pode fazer muita coisa que a gente não podia antes. Vamos dar uma procurada aqui. Em lugares que a gente ainda não foi. Vamos voar pra cá. Ver se não tem tesouro escondido. Aqui tá falando que falta pegar um tesouro de... Tesouro enterrado, né? Eu não tô afim de procurar, não, galera. Vamos vim cá pra cima. Aqui tem dois tesouros que a gente não pegou ainda. Esses aqui talvez eu vá procurar. Vamos ver. Agora a gente meio que pode ficar procurando uns tesouros que a gente não pegou por causa da... Ah, peraí. O Tonk, que é o personagenzinho aqui... O Tonk, que é esse personagem aqui... Ele pode comer essa planta aqui, galera. Vamos ver. Vamos ver. Quanto de vida ela tem. Vamos ver quanto de vida ela vai ficar. Tomara que ela não morra, cara. Beleza, ela tá na merda. Eu vou matar os seedings dela. Vamos lá. Come ela. A gente tem que ficar ligado pro bode. O bode... O bode que tá no grupo. Ele tem que comer as plantinhas, né? A gente tem que ficar ligado pras lutas agora, em que a gente pode usar o bode. Deixa eu ver qual habilidade ele lembrou. Aqui, Freak Wave. Uma água mágica que causa dano em todo mundo. Não vou poder pegar, porque eu gastei ponto, né? Que pena. Vamos lá. Tá falando que falta dois baús aqui. Vamos dar uma explorada aqui nesse mapa. Depois a gente vai direto pros lugares que eu tenho certeza... Ah, olha só. Será que dá pra eu comer a mosca? Peraí. Ó, dá pra comer a mosca e o... Dá pra comer só a mosca. O porco não dá, não. Vamos tentar comer a mosca e ver o que acontece, né? Defende. Defende. Vamos ver. Vamos ver. Ganhou alguma habilidade? New skill. Olha só. Ganhou uma habilidade nova. Deixa eu ver. Heart Swing. Olha, cara. Eu não devia ter gasto ponto com o velho, hein, galera? Agora a gente vai demorar pra conseguir as habilidades que a gente quer. Vamos dar mais uma olhada pra esse lado aqui, pra esse canto. Ver onde estão os tesouros que a gente devia catar, que a gente não catou. Opa, saí do mapa, caralho. Acho que é pra cima, não é pra cá, não. Sinceramente, eu acho que é pra cá. Talvez... Talvez também tenha... Talvez também tenha alguma coisa pra gente explorar lá pra cima. Vamos vim pra cá. Não vou perder mais tempo tentando catar baú, não. Pra cá, se eu não me engano... Vai ter... Um lugar que... Aqui! Eu me lembro de ter visto isso aqui em algum momento do jogo. Vamos vim aqui. Nossa, o que é isso? Que lugar é esse? Peraí, vamos mudar essa formação. No lugar do Victor, a gente coloca a Lene. No lugar do Tom, que coloca o Victor. Cara, que lugar é esse? Ah, olha só. Tem tesouro aqui embaixo. Pelo que parece. Eita porra! Dois Goblins! Vamos dar debuff neles. Ih, cara. É forte, hein? Nossa senhora, cara. Tira o ataque buff. É forte esse bicho aqui, cara. Beleza, tá. Os dois... Nossa, olha a vida da mulher, cara. Tá de sacanagem. Nossa, bateu na Lene. Coitada. Meio que... Eu vou tirar o buff de dano desse aqui. Pronto. Vamos lá. Tempestade de pétala. Duzentão. Não matou, não. Filho da mãe! Quase matou a Lene. Cara, que bichos... Esses bichos são fortes, cara. O que está acontecendo aqui? Talvez ele morra para o debuff. Vamos lá. Wind Jump. É, morreu por um ataque, meu. Nossa senhora. Cura. Cura. Vamos lá. Yajutsu. Não. Ele não está paralisado, então... Kezagiri. Toma. Uma hora você vai morrer, maluco. Morreu. Caraca, cara. Os inimigos aqui estão bem fortes aqui na... Nessa parte do jogo. Ah lá. Tem baú ali. Então, os baús e os tesouros estão na parte de baixo agora, né? Então, meio que... Ah, tem tesouro aqui, ó. Aparentemente. Como é que eu pego? Então, vamos dar uma olhada no outro lado ali e ver se tem tesouro. Agora que a gente tem a nossa Sky Armor, explorar vai ficar muito mais legal, cara. Olha isso. Basicamente, tem algo para cima, onde as duas setas estão apontando. Vamos subir, vamos procurar. Eu nem vi se aqueles goblins que a gente matou dava para colocar em lata, galera. Se desse para colocar em lata, eu perdi a oportunidade com o bode. Acho que não dava, não. Hum, olha só. Espera, esse caminho vai para onde? Eita, o jogo salvou, hein? Ai, quando o jogo salvou é porque tem algo de errado, galera. Meu Deus, que caminho é... Eita, porra! Tem uma família de bichos ali. Ah, meu Deus do céu. Vamos... Tá bleed no Goblin Wizard. Terceiro olho. Tomara que a Lene não morra, cara. Na moral. Meu Deus do céu, Lene. Deixa eu escapar da batalha. Não dá não, galera. Espera aí. Espera aí. Está de palhaçada esse jogo, mano. A Lene tomou HK. Pum. Na cabeça. Vamos lá. Blade Reflection. Para dar tempo de buffar os personagens. Senão, não vai rolar. Goblin Wizard. Terceiro olho com a Lene. Rekken. É legal a gente poder sair da batalha, né? É uma parada interessante. Vamos lá. Oil Slash. Vamos lá, Lene. Fire Trust. Toma, morreu. Hahaha, já era. Meu Deus, mataram o Victor. Caralho. O que mata o Victor é esses debuffs nojentos, cara. Que jogo tem. Esses buffs que os bichos pegam de dar mais dano. Olha eles, cara. Pum. Pum. Metade da vida dos caras. Vamos limpar aqui. Vamos ressalvar o Victor. Para ele poder fazer alguma coisa. Com a cura. Vamos lá. 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 Vamos tirar a Lene. A... Lene não. A... A Siena. Nossa Senhora. Toma. Toma fogo. Toma fogo. Nossa, o fogo não dá dano nenhum, né? Se a gente não... A gente não dá o debuff de óleo, não vale a pena usar nem um pouco fogo, não vale a pena usar nem um pouco fogo. Vamos lá. Ahn... Vamos lá. Morreu. Vamos lá. Vamos lá. Usa terceiro olho. Paralisa o verme. Caramba, mano. Goblins fortes esses, hein? Eu tenho que admitir, mano. Esses goblins estão bem fortes. Toma Caraca Deixa eu ver um negócio As habilidades meio que o param De nível aqui Algumas delas Eu meio que preciso tirar Passo profundo É ruim Shield em mazuca Shield em mazuca é bom Vou colocar o shield em mazuca Espera aí Caraca Por que essa habilidade veio parar aqui? Ok Ah, essa daqui não Eu preciso pegar o res Uai, tá errado Shield em mazuca Hewall Valor Minna Qual que é o ressurrect? Que eu não tô lembrando, galera Depois eu vou olhar Em batalha eu vou olhar melhor Ah, o último tesouro tava aqui, ó Cara, eu tô catando armas tão rápido A falcão é melhor que a minha A falcão é melhor Mas eu tô catando arma tão rápido Que não tá valendo a pena dar upgrade E aí Eu tô catando armas tão rápido subir, dar a volta por aqui e ir lá pra cima e ver o que que tem. E três goblins. Ah não, dois? Beleza. Já dá aquele bleeding maravilhoso. Óleo. Vamos usar o escudo aqui. Esse mazuca parece ser bom. É, a gente apanha bem menos, né? Ao que tudo indica. Eita, pô, o cara perdeu uma vida fodida. Ué, cadê o ressurrect do personagem? Sumiu, desapareceu? Meio que sumiu o ressurrect. O que aconteceu com o ressurrect? Escudo de novo. Bom, não tem nada pra roubar dele, mas eu não posso deixar ele no negócio vermelho ali. Óleo. Olha lá, Lene. Quebra. Toma, crítico. Ih, matou o victor. Cara, o ressurrect desapareceu por algum motivo da barra do personagem ali. Vamos dar uma olhada. Vamos dar um negócio aqui. Olha lá, Hewall, que é o que eu queria. Peraí, deixa eu tirar os dois. Ó. Dá pra colocar uma... Ah, peraí. Pois é, o ressurrect, ele é... O ressurrect, ele é da classe. Vamos lá, mazurka. Agora sim. Demole, pô. Demole, 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 demole. Mind up, death up. Eu vou tirar... Deixa eu ver isso aqui. Counter Mind up é melhor. Counter Add up, Crit up, Crit Damage up, Undead Killer. Vamos colocar... Attack up. Pronto. Aí sim, mano. Dá uma explorada aqui embaixo. Aqui em cima, no caso, né? Jamstone Jerking. Caramba. Equipamento é esse? É um tipo de armadura leve. Beleza. Olha, parede. Peraí. Antes de ir pra cá, vamos vir pra cá. Pra onde é que... Pra onde é que essa passagem aqui dá? Vamos ver aqui. Antes de entrar ali. Caraca. Peraí. Esse lugar é muito grande. Esse lugar é muito grande, cara. Dragon Mail. Mais uma Dragon Mail. Olha, Fast Travel. Não é possível, cara. Oh, caralho. Não, 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 não. Não tem como lutar contra aquilo ali, não. Não tem como lutar contra isso. Tem como lutar contra isso? Não tem como lutar contra isso aí. É impossível lutar contra esse bicho. Não, não. Cara, é impossível. Vamos tentar, né? Eu acho que é impossível. Ah, 15 de dano. Não perde nem vida. Trinta e quatro. Não tem como não. É impossível. Me... Mil. Tchau. Tchau, tchau, tchau. Vou embora daqui. Não dá não. Não dá não, não dá não. Impossível. Por enquanto, não. Caraca, cara. Que isso, cara. Inacreditável. Vamos embora. Melhor eu voltar tudo de uma vez e não entrar ali nunca mais, cara. Sai fora, cara. Que quantidade de dano que o bicho me deu. Que isso, cara. Vamos vazar daqui. Não tem mais nada pra gente aqui, não. Vamos embora. Vamos voar. É o seguinte. Aqui tem uma mansão. Mas a gente não tem a chave da mansão ainda. Segredo é procurar... Vamos procurar a chave, né? Vamos embora. Vamos ver se não tá por aqui. Olha, caranguejos. Dá pra enlatar esses caranguejos? Deixa eu ver. Não dá não. Não vou nem perder meu tempo lutando com eles. Vamos dar escape. Eu queria upar o velhinho, né? O... O velhinho que tá com a gente. O Tonki. A planta a gente já comeu. Ó, esse lugar aqui é novo, hein? Não tinha como acessar esse lugar aqui de cima. Olha. Manor Key. Chave da mansão. Hum, Immunity. O que é isso aqui? Bloqueia de quê? Nossa, bloqueia de todos os debuffs. Impossível. Caramba. Coisa doida esse item. Vamos lá na mansão, dar uma olhada. Olha... Pera aí. Cristal pra cacete aqui, hein? Nossa. Só cristal foda, galera. Maravilha. Cadê a mansão? A mansão tá no meio do mapa aqui. Vamos ver o que que tem dentro dela. Oxê. O que que aconteceu aqui, cara? Vamos pular aqui embaixo, né? Ah, tem uma menina aqui. Ei, o que tá fazendo aqui? Explorando? Bom, eu tô aqui pelo mesmo motivo. Tô estudando o background da família que vivia aqui. Uma história muito escandalosa. Preciso dizer. Sir Graham Vachel e Lady Vachel construíram essa mansão isolada do mundo lá fora. Nessa ilha solitária há 200 anos atrás. E você sabe a razão? Você talvez saiba. Eles eram marido e mulher, mas... Caramba, eles eram irmãos. What the fuck? Irmãos que tiveram uma relação romântica. Eles esconderam esse fato dos outros e fingiram que não tinham sentimentos um pelo outro. Eles temiam que os servos pudessem saber e revelar para o pessoal do vilarejo. Lorde e Lady Vachel tinham quartos separados. Mas se checar as paredes, vai encontrar passagens secretas entre elas. Intrigante, não é? Caralho. O que é isso? Caralho. Então vamos lá. Se checar a parede... Passagem secreta, é? O que é isso, cara? Vamos lá. Ó! Ah, uma passagem secreta. Vamos lá. Uma das passagens já foi descoberta. Vamos para o outro lado da casa. Caramba, o que será que aconteceu aqui na casa deles? Eita, Rusty Happier. Caron Coin Bag. Nossa! O que são essas coisas? Ah, permite usar o barco em Ograin e Grotos. Caramba! Vamos ver aqui o equipamento que a gente dropou para o... Ah! O que acontece? O que acontece? O que acontece? Essas armas Rust que a gente pega enferrujadas, são armas que a gente vai dar upgrade mais para frente. Acredito eu. A gente não vai usá-las agora. Fico me perguntando, será que as passagens secretas são guiadas pelas garras na parede? Será que tem mais passagens secretas aqui, cara? Não sei se a gente devia ir embora. Acho que não tem mais nada aqui. Acho que é melhor vazar, né? Não tem mais nada aqui. Tchau. Caramba, cara. Que foda. Eu posso usar o barco em Ograin e Grotos agora, mas... Eu não vou lá embaixo, não. É capaz de eu morrer se eu tentar fazer alguma coisa lá embaixo. com a atual situação. Vamos ir em Basil. Iniciar a questline que... Que é da história ali. Então bora. Ih, cinemática. Ah não, peraí. Ih, carai. Nossa, tá destruída a Basil. Menos mal. A gente vai falar com menos NPC agora. Que estranho. Esse é o resultado da batalha de três meses atrás? Nem... Nem... Nem tanto. Quando o Tarem... Quando os primeiros soldados de Tarem chegaram... Por cortar, a Lorde Segurde já tinha se rendido. Isso aconteceu ontem. A fumaça ainda tá saindo. Meu caro Heinlein, você está bem? Posso te apresentar para nosso contato... Nossos contatos. Nosso contato, no caso. Eu estou tão aliviado em vê-lo de novo. Eu... Eu espero que um simples servo como eu possa ser de utilidade. Isso não... Se isso não é o resultado da batalha, então o que aconteceu aqui? Você com certeza ouviu que Nabrelia está mobilizando exércitos contra Valandes. Agora que a guerra deles está acabando. Guerra de sucessão está acabando. O que é isso? Ele deve ser capaz de derrotar o inimigo com facilidade. Por que esses métodos? Por que brutalidade? Eu sou um mero servo. Não estou em posição de julgar. Heinlein, você sabe onde... Você sabe por que estamos aqui? De fato. Para conseguir chegar à Princesa Amália. Precisamos nos encontrar com outro contato. Ele está esperando em Farsport. Vamos logo. Vamos logo. Lidere. Caramba, mano. Frederick, isso está indo longe demais até para você. Olha, uma coisa. Uma coisa a gente tem que agradecer ao Frederick. Agora a gente tem que falar com menos NPC na cidade. Caramba, mano. Até a menina que ficava com as vacas aqui morreu. Quer dizer, a gente não sabe quem morreu, né? Vamos vender uns negócios aqui, galera. A gente precisa de dinheiro, pô. Beleza. Não completou. Ah, completou aqui, ó. Uma robe. Aqui embaixo está quase completando, ó. Ancient coin. Falta quatro. Eu vou ganhar um pack de gold nuggets. Para dar upgrade nas coisas. Caramba, mano. O cara destruiu a cidade inteira. Cara louco. Para onde é que a gente tinha que ir? Não ficou marcado no mapa. Ué, não ficou marcado no mapa para onde a gente tem que ir? Pera aí. Quest. Ah, tá. Tem que ir para o bazar de Firesport. Nosso clã precisa de mais aliados. Princesa Amália pode ser a candidata perfeita. Vamos encontrá-la. Ache. Find the Underground Arabian de Firesport. Bazar. Ok. Tem que ir para a cidade agora, né? Ah, e o item que eu consegui no vídeo passado. O item que eu consegui no vídeo passado. Eu me confundi, galera. Tinha sido... Soul of Farnese, né? Material lendário para dar upgrade em armas ultimate. Então, acho que não tinha sido... Não tinha sido... Acho que não tinha sido nenhuma chave nem nada. Provavelmente eu me enganei. Eu não cheguei a ver o vídeo de novo, mas... Provavelmente eu me enganei. Vamos lá. Vamos para Farsport. Cara, a cidade foi destruída, mano. Por causa de besteira. O Frederic está ficando louco, irmão da... Da personagem Lenny. Onde fica Farsport? Fica para cá. Opa, o que é isso aqui? Ah, não. Aqui é cortar a mountain. A gente devia voltar em cortar a mountain depois para explorar mais parada. Vamos lá. E Farsport também não parece estar muito boa a cidade, né? Cidade parece... Não está muito legal. Não tem nem dança mais. Está tudo ocupada pelos soldados a cidade. Caramba, mano. Tem uma pessoa enforcada aqui, galera. Olha isso. Cacete. Sir, pode me dar uma moeda? Caramba. Caramba, mano. Cidade está horrível. Está tudo... Está tudo caos. A cidade... A cidade dos dançarinos já era. A cidade dançante, no caso, né? É aqui. Aqui tem uma resistência subterrânea, provavelmente. Eita. Aqui estamos. Hum... Imagino que a resistência já teve melhores dias. Quem é você? O que está fazendo aqui? Ah... Sir... Ah... Quero dizer... Faram... É... Esse é o pessoal que... Que quer nos ajudar. Ajudar? Então, qual de vocês é o líder? Glenn, sua vez. O quê? Direto ao ponto. O que você quer? Ah... Estamos aqui para falar com o... Ah... Com a princesa... Com a malha. Amália, a princesa? Eu não sei como de ser de ajuda para você. Nosso objetivo é destruir o grande Grimora e acabar com esse reino de terror. Que ingenuidade. Você será enforcado por tais palavras. Mas você pode confiar em nós. Confiar? Esse é o seu argumento? Você é o líder mais barulhento que eu já vi? Maldito seja você, Highland. Você disse-me que traria gente para ajudar. Diz que... O quê? Você disse que me ajudaria trazendo um homem mais velho? Ah, tá. Maldito seja você, Highland. Você disse que quer me ajudar trazendo um velho, uma mulher e uma criança? Parando. Voamos sobre a bandeira de Lady Bran. Não somos muitos, mas temos muito a oferecer. Pelo que eu posso ver. Pelo que eu posso ver aqui. O garoto oferece... Fatos, né? Diálogos. Enquanto você provê insultos. Qual é o ponto disso? Olhe em volta de você. Quem você está tentando proteger com sua cuidadosidade? Você acha que seu segredo vai te manter seguro de Taren? Se estivéssemos do lado de Taren, nós já teremos matado cada um de vocês e nos salvo... e nos poupado dessa discussão. Nós temos uma nave e quatro Skyarmers. Essas crianças e mulheres, como você os chama, são lutadores capacitados. Queremos colocar todos esses recursos à disposição de Amália. Parado. Ih, mano. Chegou um soldado aqui. Fudeu. Largue suas armas. Sabemos exatamente o que estão fazendo aqui. Sangue, mijo. Maldito timing. Suas mentiras são... são descobertas. Isso não faz sentido. Como você pode ver, eles estão interessados nas nossas cabeças também. Você vai ter que usar a força. Eita, porra. Vamos lá. Vamos dar X Slash. O maguinho. Terceiro olho. Tomara que eu não morra, hein? Porra, bateu na Lene, cara. Está de sacanagem. Ah, mano. Matou a Lene, cara. Ah, babaquice, hein? Caralho. Eu usei a habilidade da Lene para poder aumentar o dano. O cara foi lá e executou ela, né? Vamos lá. Eu não vou usar a tempestade de pétala ainda. Vamos usar a Blade Reflection. Para ninguém apanhar aqui. Deu Miss. Fogo. Não tem problema. Deu Miss também o cara. Vamos lá. Terceiro olho com a Lene. Armor Break no mago. Ih, não tem mais Petal Storm. Yoko Hiri. Beleza, deu um Critão. Hum, eu vou curar todo mundo, vai. A melhor coisa que eu faço aqui é curar todo mundo. Beleza. Matei o Maguinho. Ih, rapaz. A Lene é muito forte, cara. É melhor... É melhor bater, porque... A Lene é, tipo, muito poderosa, tá ligado? Vamos lá. Matei. O cara vai se juntar a nós depois dessa luta. Não é possível, cara. Não é possível que depois dessa luta aqui... O cara não perceba que a gente tá do lado dele. Com certeza vai se juntar a gente. Eu prefiro ficar no vermelho mesmo, galera. E finalizar a luta aqui, do que... Vamos lá. Vamos lá. Caramba. Talvez essa seja uma prova da nossa confiança. Para a sua confiança. Podemos realmente confiar neles, Highland? É claro, Faran. Eu posso ver insegurança e medo nos olhos deles. Nos olhos desse garoto. Mas eles também têm verdade nas palavras. Hum... Eu vou... Eu acredito em você. Obrigado. Sem você, eles teriam nos matado. Nos derrotado. A malha não está aqui. Nossa resistência foi exposta. Fomos surpreendidos em Arcante. Um grupo foi morto e o outro foi pego prisioneiro. Somos remanescentes. Você sabe onde ela está agora? Ela está sendo mantida em uma base militar próxima de Arcante. Então vamos sair imediatamente. Você quer dizer para libertá-la? Precisamos acessar a situação do local primeiro. Você não pode fazer isso. Pelo menos não sem nós. Que desgraça seria se nós confiávamos a vida de Amália para estranhos e não levantássemos um dedo? Você quer se juntar a nós? Bom... O que acha, Glenn? Nós vamos precisar de sua ajuda. Garoto, você é realmente o líder? Perdoe minhas palavras. Com quem eu devo falar? Eu também não sou um líder. E eu provavelmente estou projetando isso em você. Vamos embora. Caramba, mano. Ser um líder? Será que eu realmente posso fazer isso? É, galera. Conseguimos recuperar a resistência. Bom, vamos voltar lá para a nossa base dos piratinhas. Tem um baú aqui para pegar, mas eu não estou nem afim de pegar, sinceramente. O que falta agora? Vamos vir aqui em quest. Vá para Fion Oasis, a noroeste de Farsport. Bom... Eu acho que eu vou encerrar por aqui, cara. Vamos voar aqui? Será que eles vão estar junto da gente? É, agora o Oasis é aqui, né? É, é aqui. Mas eu não vou vir aqui agora não, galera. Vamos lá em cima na ilha. Será que eles se juntaram a nós? Ou não? Acho que eles não se juntaram a nós, não. Eles só vão se juntar a nós no resgate da Amália. Bom, eu vou encerrar por aqui. A gente se vê no próximo vídeo, onde a gente vai atrás da Amália, beleza? E falou!